A magia está no coração dos sonhadores E os sonhadores são aqueles que acordam Para realizar seus sonhos Enquanto os outros Dormem É forte Obrigado pela deixa aí Eu agradeço o Flávio e as palavras do Ed Porque é muito bacana tudo isso Vamos lá E o César e o Fred Que vocês são os MCs Que falam os nossos anfitriões hoje Eu acho assim O que o Fred falou É tão forte Que esse livro é um livro Para a criança Mas ele traz uma mensagem De sonho Porque a criança entende de sonho Melhor do que a gente A gente adulto A gente já não entende mais o sonho A gente já tem Parece que a nossa cabeça Ela ficou realista Não sei como dizer A gente não quer mais pensar em sonhar Porque a gente tem tanto medo da frustração Que a gente fica com esse receio todo Então assim O que o Fred está falando É muito profundo O sonhador Ele acorda para realizar seu sonho Enquanto os outros dormem Isso é forte Isso é muito forte E O que o A Andréia e o Ed fizeram De ter vindo para São Paulo Bate e volta Em cima da hora Isso mostra Que eles São O que o Lino fala Gente Eles são Ingênuos suficientes Para acreditar Que o sonho deles é possível Por que eu falo ingênuo? Porque quando você já Levou muita pancada da vida Nos trabalhos Nos lugares Você acaba ficando Que nem gatos escaldados Você fica com medo De água fria Você fica com medo Entende? E para crescer nesse negócio Você precisa ter o coração Aberto para sonhar Porque você vai ter que fazer Alguns sacrifícios E alguns sacrifícios Envolvem compromisso Muita gente não assiste Uma live dessa E está em casa agora Não entendo, cara Não entra na minha cabeça Porque eu nunca fiz O negócio desse jeito Gente, sabe? Eu sempre fiz Do jeito que o O Ed e a Andréia Estão fazendo Eu sempre me esforcei Ao máximo Eu sempre dei o melhor Até o que eu podia O que eu não podia Eu fazia Só para resumir aqui Depois eu vou deixar A Landa falar um pouquinho Quando foi a primeira vez Que eu fui ao Rio de Janeiro Conhecer a matriz Da Forever Eu Porque eu conheci Forever Eu ainda era solteiro Eu tinha 17 anos Eu fiquei 5 anos fora E voltei a fazer O negócio com 23 Então tem essa Primeira parte Tem essa depois Quando eu tinha 17 anos Que eu ainda morava Com meus pais E houve um evento No Rio de Janeiro E eu falei Eu vou E convidei meu primo E a gente não tinha Dinheiro para ir Porque tinha que pagar 50 reais do ônibus E 70 do ingresso E aí a gente ficou E agora E agora Eu sei que a gente Foi arrumando ali Arrumando daqui Não sei o que Juntou Juntou No final Faltou 50 reais E o ônibus E o ônibus ia sair Tipo 10 da noite E já era 8 E a gente estava Trocado Arrumado Vestido Para sair Mas não tinha Os benditos 50 reais Aí eu saí Para a rua E com ele Não sei A gente saiu andando Aí encontrei Um vizinho lá Que mora na rua Da minha mãe E ele falou Para onde vocês estão indo Aí eu contei a história Que a gente ia Mas que não tinha o dinheiro E o cara falou assim Escuta Esse evento é importante Para vocês Ele estava tomando Uma cerveja Falamos sim Aí ele entrou Dentro da casa dele E saiu Sai com uma nota De 50 reais Nossa Falou assim Olha Eu gosto de incentivar Os jovens Então toma aqui E vai lá no evento Porque eu acho Que isso vai ser bom Para vocês Eu quase chorei Gente Quando eu peguei Aquela nota Meu Deus do céu Eu não acredito Eu falei para ele Cara não precisa Não não Quando você puder Você me paga E a gente foi Para o evento Só que aí pensamos Vamos comer o que? Não temos dinheiro Para comer E aí a gente catou E fez uns lunch Lá na minha mãe Ela fez uns bolinhos de chuva Colocamos no pacote É o famoso Bolinho de chuva Que chegou lá Porque estava Nossa cola de mercado Que levou sabão em pó Gente Essa foi a primeira viagem Que eu fiz com a Forever Foi assim que eu fiz E fui lá conhecer a Matriz E a gente ficou lá O domingo todinho Só chegamos na segunda-feira De madrugada E não tínhamos dinheiro Para nada Mas aquele dia Eu vi o Lino Barbosa Pegar um cheque De 967 mil reais Eu vi gente no palco Eu vi tanta coisa O Rex estava lá Foi a primeira vez Foi a primeira e única vez Que eu vi o Rex Só não cheguei muito perto Não deu para tirar foto Mas eu vi ele Se eu não estivesse lá Eu não estaria aqui hoje Não seria um gerente sênior Águia e Sherman Bonds Então assim Eu falei para o Ed Falei para a Andrea Falei para a Landa também Falei Olha O que vocês fizeram Para estar aqui É a história de vocês Que está sendo construída Porque não importa Numa viagem O destino final O que importa É o que você encontra Pelo caminho Então você precisa Curtir a sua jornada E eles estão curtindo A jornada deles E eles estão curtindo E eles estão curtindo